Olá, meu nome é Luiz Poço, sou médico dermatologista, vou falar para vocês aqui agora sobre o tema mitos e verdades sobre a cirurgia dermatológica. Cirurgia dermatológica é um tema muito amplo, ele envolve todos os procedimentos cirúrgicos que o médico dermatologista faz. Primeiro mito aqui que a gente vai quebrar, cirurgia dermatológica só pode ser feita em hospital? Não, pode ser feito também em consultório, em clínica, desde que tenha estrutura adequada para poder realizar esse tipo de procedimento, tá certo? A cirurgia dermatológica, ela precisa ser feita com anestesia? Sim ou não? Aí depende do procedimento. Tem alguns procedimentos que podem ser feitos sem anestesia. Uma eletrocautrização, por exemplo, pode ser feita sem anestesia. Ou então, alguns pequenos procedimentos podem ser feitos sob anestesia tópica, com uma pomada ou com um spray anestésico. Espera-se um tempo e depois se realiza o procedimento. A eletrocautrização, por exemplo, uma curetagem, pode ser realizada dessa forma. Outro mito. Cirurgia dermatológica não deixa marcas? Não deixa cicatriz? Normalmente, qualquer procedimento invasivo, ele tem o potencial de deixar alguma marca no corpo. Isso vai depender da capacidade de cicatrização de cada pessoa, tá certo? Normalmente, quando uma pessoa tem uma capacidade de cicatrização boa, a marca fica praticamente imperceptível. Mas se a pessoa tem tendência a uma quelóide, tem tendência a uma cicatriz hipertrófica ou atrófica, pode ficar aparente. Então, é importante ter essa percepção. No pós-procedimento, existe alguma limitação? Vai depender do procedimento. Mas, normalmente, depois de ter algum procedimento invasivo, a gente pede para o paciente ficar um pouco mais de repouso, evitar atividade física e evitar sol. Isso contribui para que a pessoa tenha uma melhor cicatrização, certo? E de procedimento cirúrgico, a gente corta um pedacinho da pele, manda para análise. A gente tem que ter algum cuidado especial. Geralmente, quando a pessoa tem um ponto, né? Dá ponto depois da cirurgia, tem que ter todo o cuidado até que esses pontos sejam retirados. Porque enquanto a pele está ainda com aquela estrutura, ela pode, aquela estrutura, abrir e ir abrindo, ficar com uma cicatriz inestética. Então, enquanto tiver com aqueles pontos, a pessoa tem que tomar cuidado. Mesmo depois de retirar os pontos, tem todo um cuidado de evitar sol, evitar trauma no local. Então, tudo isso é muito importante para o processo de cicatrização. Um outro mito muito importante é sobre a cicatriz. Uma vez que retirou os pontos do paciente, se ele já está normal? Não. Todo procedimento pode gerar uma cicatriz, mesmo que pouco perceptível. Ali é uma pele mais frágil, que tende a consolidar aquela cicatrização com 6 meses a 1 ano. Então, aquela é uma pele que tem que ter cuidados especiais. Tá certo? Então, esses foram os principais mitos e verdades sobre cirurgia dermatológica. Fica como sendo a nossa dica de saúde hoje. Muito obrigado.